Em A Proposta, Sandra Bullock é uma das principais editoras de uma grande casa de publicação de Nova York e a chefe mais horripilante que já se viu. Ela entra no escritório e é aquele esparramo, todo mundo fingindo que está trabalhando, todo mundo apavorado. Ela sai da sala dela, as pessoas mandam mensagens instantâneas, mas a bruxa está na sua vassoura. E essa mulher, implacável e insuportável, tem um assistente que muito sofre há três anos na mão dela, que é interpretado pelo Ryan Reynolds. O problema dessa mulher, chamada Margaret, é que ela é canadense e ela deixou o visto dela espirar. Então, ela vai ser deportada dos Estados Unidos. Solução mágica, ela obriga o assistente a se casar com ela. Bom, a partir dali o filme vai mudar um pouco. Eles vão juntos passar o fim de semana na casa da família dele, no Alasca. Ela acha que vai chegar lá encontrar uma caipirada, tipo Sarah Paley, assim. E, na verdade, o que ela encontra é uma espécie de família Kennedy, do Alasca. Eles moram numa mansão imensa, eles são os donos do pedaço. E eles são também pessoas encantadoras. E, é lógico, as coisas vão tomar outro rumo, o coração dela vai derreter diante de tanto calor, etc. Enfim, aquela história que todo mundo já viu. O que eu acho interessante aqui é o filme assumir mesmo essa ideia de que nenhum prazer maior do que dobrar uma mulher como essa. E, outra coisa, o fato de a Sandra Bullock, agora que ela passou dos 40, finalmente fazer um papel que tenha a ver com aquilo que ela sempre irradiou, digamos assim, e que teve que esconder. A Sandra Bullock sempre me apareceu uma pessoa com umas arestas, assim, meio cortantes. Alguma coisa dura e meio ardida dentro dela. Com sorte, quando mais jovem, ela conseguia aproveitar isso. Em filmes como, por exemplo, Velocidade Máxima. Mais frequente era o azar de ter que tentar contornar essas arestas ou escondê-las. Aqui, até a personagem dela ficar boazinha, porque isso é inevitável, num filme como esse, ela aproveita ao máximo essa coisa meio dura que ela tem. E o resultado é muito bom. Tá aí um caso, então, de uma mulher que chega numa idade em que, teoricamente, os papéis vão começar a minguar pra ela e ela encontra a verdadeira persona dela. A proposta foi um sucesso imenso nos Estados Unidos. Foi uma bilheteria absolutamente surpreendente no fim de semana de estreia. Ninguém esperava aquilo. Talvez nem mesmo a Sandra Bullock esperasse. Mas, pelo jeito, ela tocou. Não nervo, não só da plateia, como, finalmente, dela como atriz também. E, som à parte, eu adoro o Ryan Reynolds. Vou confessar, acho ele uma graça. Se eu fosse a Sandra Bullock, eu derreteria por ele também.